Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui desse canal. Pra quem não me conhece, eu sou o KleyRPD, sou criador de conteúdo e influenciador digital aqui do YouTube. Caso você queira acompanhar nossas lives, os links estão na descrição desse vídeo. Ou você acesse twitch.tv barra KleyRPD que você será direcionado para o canal de lives, beleza? Lá rola todas as gravações ao vivo, bate-papo muito engraçado e muito divertido e você pode participar também. Seja muito bem-vindo, deixe seu comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua participação e bora a gameplay. Morreu. Bora da B Nossa, o Bolt ali jogou muito, né? Nossa, que incrível Acho que alguém ali tomou no papel, hein? Vamos deixar os minhos aqui. Dá pra mim aí, não. Eu errei, meu. Tá doida, é? Tá louca, é? Tá doida, né? Errou Nossa Eu confiei nele Eu realmente confiei Tá ligado O que é que o set está fazendo ali? A menor ideia Boa Tem que aprender a carregar E a ser carregado Realmente Isso o Fior é ruim Seis horas e meia depois Seis horas e meia depois E a ser carregado E a ser carregado Uh Não! Sai, 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 sai que é sua, Tafarel! Ganhou certo o Tafarel para fazer a defesa! Ganhou certo o Tafarel! Ganhou certo o Tafarel, mas não sei o Tafarel! Ganhou certo o Tafarel! Ganhou certo o Tafarel! Que gostoso! Uuuui! Em casa não, ô vagabundo. Nossa, quase que ela sai da minha ultima. Ô Pyke, aí não, né? Eeeeee! Eeeeee! Muito gostoso! Top! Dá... TP... Na base. Ae, eu gosto assim, ó. Mata cada prima! Boa, Vania! Boa, Vania! Boa, Vania! Boa, 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 boa! Bora, time! 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 Boa, dá GG, dá GG, dá GG, meu querido, dá GG, meu querido O jogo só está ganho quando acabar e a gente ganhar Porque enquanto o jogo não acabar, o jogo não está perdido Bom, galera, esse foi mais um vídeo Espero muito que você tenha gostado Deixe o seu comentário aqui embaixo Não esquece de acessar a Twitch, nosso canal oficial de lives, beleza? Todas as informações estão na descrição desse vídeo Vem curtir comigo, que esse canal está incrível e está crescendo cada vez mais e mais E eu quero crescer com você e com a sua participação, beleza? Então, valeu, muito obrigado por ter assistido Até a próxima, fui!